Música Boa tarde, vamos dar início a mais um programa da série MPB na BL. Espetáculo de hoje, o mergulho no sucesso, Sullivan e Fagner. Na homenagem aos 450 anos do Rio. Agradecimentos ao presidente da BL, acadêmico Geraldo Landa Cabalcante. Ao secretário-geral, acadêmico Domício Proença Filho. A equipe técnica da BL, Michael Félix, Fábio Passos, José Nilson e Naldo Neto. Sob direção de Márcio Castorino. Aos assistentes de produção, Cristiana Carlin, jornalista Sérgio Martins e repórter fotográfico Guilherme Gonçalves. A equipe de apoio, Rosângela dos Santos, Maria das Graças, Raquel Guimarães, Rosária Rente. Produção, Instituto Cultural Cravalbim. Ao musicólogo e jornalista, Ricardo Cravalbim. E ao público que prestigia a MPB na BL. Aviso. Desligue seus celulares e qualquer outro aparelho sonoro. Com vocês, agora, Ricardo Cravalbim. Muito boa tarde. Na verdade, é uma ótima tarde. Porque a Academia Brasileira de Letras tem o orgulho de apresentar não apenas um recital especialíssimo, como também o recital que encerra o ano de 2015, que a Academia dedicou nesta série MPB na BL aos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro. A nossa cidade maravilhosa. E encerramos com duas grandes figuras que se encontram neste palco, nesta série histórica, que preserva a memória, a referência, a grandeza, a definição da música popular como a alma mais clara, reveladora do povo deste país miscigênico. Portanto, são dois grandes intérpretes. Wagner, que é uma grandíssima figura, que é um expoente da geração 60, 70. Ele está no mesmo panteão de Chico Buarque, de Milton Nascimento, de Caetano, Gil e tantos os demais. E o nosso Michael Sullivan, que é um dos mais importantes compositores do Brasil no mundo. Ele tem mais de 1.400 canções. Michael Sullivan é uma referência muito grata. Eu diria que os compositores, quando são muito procurados pelos intérpretes, são realmente os que marcam. Nos anos 30, Ariba Rosa era o mais procurado dos compositores pelos intérpretes da época. Nos anos 50, temos Lopsínio Rodrigues, e depois, nos anos 70, 80, Antônio Carlos Jobim, e Chico Buarque também, e tantos os demais. De que se ressalta, pelo mundo inteiro, este que eu tenho muito prazer de convidar agora, e que é Michael Sullivan. Boa tarde, já, né? Que prazer, casa bonita. Deixa eu me arrumar aqui rapidinho. Eu vou começar cantando uma canção que vocês devem gostar muito, que foi feita... Eu tive uma gripe muito forte, e tô com, assim, um pouco rouco, mas a gente vai chegar lá e vamos cantar juntos. Tá legal? Juntos, né? Mexe, mexe, Luiz Vieira. Mexe, Luiz Vieira. Que honra, que honra ter ele na plateia. Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de contra o vento Eu preciso O mesmo ar que te rodeia E na pele Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo E voltar num sonho lindo Já não dá mais Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Quero ouvir Faz de conta Tudo vai Ficar por conta Ficar por conta da emoção Faz de 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 conta da emoção E deixa falar a voz Coração 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 Eis o nosso Michael Sullivan Aliás Acompanhado agora Por um coral Antigamente a gente dizia Quando o coral era muito bom Que era o Canarinhos de Petrópolis Vocês são os Canarinhos de Petrópolis Aqui acompanhando brilhantemente O desfilar de canções Coincidíssimas Alojadas no coração do Brasil As canções Do nosso Michael Do nosso querido Michael Sullivan Ele tem inclusive esse nome Talvez Pelo vaticínio De ser um compositor Reconhecido internacionalmente É verdade Foi um vaticínio Foi uma época que As pessoas Gravavam em inglês E não se apresentavam Não diziam seus nomes Porque o rádio Na década de 70 Na década de 70 Eram quatro músicas estrangeiras Por um em português só Por uma nacional E muitos artistas Cantavam em inglês E não diziam seus nomes Até que eles Desmitificaram isso Através de mim Que eu gravei uma música Quase como uma brincadeira Escolhi Numa lista telefônica De Nova York Em homenagem a Michael Jackson Eu botei Michael E o nome Numa lista telefônica Sullivan Então virou E o nome Deu muita sorte 40 anos depois Nós estamos aqui 40 anos depois Com quase 1500 músicas gravadas Eu queria pedir Muita desculpa Porque realmente A voz está Quase zero Mas vocês vão cantar por meio Vocês vão cantar Agora Agora Naturalmente uma pergunta Que não pode calar E que é A sua Relação Tão interessante Essa relação musical Que deu frutos enormes Com o Tim Maia Você realmente começa a partir Do grande sucesso O Tim Maia Foi muito importante Para mim Ele me ensinou A tocar violão Quando cheguei no Rio Ele me ensinou A tocar violão Ele me mostrou A música black Americana Através da A mortal Que é o Tim Maia Brasileira E ele gravou Me dê motivo Pra ir embora Estou vendo a hora De te perder Me dê motivo Vai ser agora Vou indo embora O que fazer Tô indo embora Não faz sentido Ficar contigo Melhor assim É nessa hora Que o homem chora A dor é forte De mais pra mim Quero ver vocês Fazendo aquele cor Me dê motivo Me dê motivo Foi jogo sujo E agora eu fujo Pra não sofrer Foi teu amigo Te dei o mundo Você foi fundo Quis me perder Agora é tarde O teu defeito O teu defeito Não tem perdão Eu vou à luta Que a vida Que a vida é curta Não vale a pena Sofrer em vão Quero ver vocês Quero ver vocês Bater o palco Pode crer Não pôr Não pôr Não pôr Não pôr motivo não é uma maravilha esse público? Obrigado. Mas, amigos, falando em mel, falando em qualidade, falando nas doçuras que a música popular remete e traz, agora nós temos o grande prazer de receber um amigo muito estimado meu e uma grandíssima figura da música popular, eu já há pouco citava, a proximidade dele no panteão, dos maiores, naturalmente ligado à poesia não apenas brasileira, como nós vamos demonstrar daqui a muito pouco, ele vai, e também a internacional, especialmente a latino-americana. Portanto, este escritor, intelectual, compositor, cantor e grande figura, Pagre. bom dia, escritor já arranjou uma coisa demais para mim, não sou mesmo. bom dia a todos aí, boa tarde já, grande poeta Luiz Vieira, que presente, agradecer a academia, especialmente, pessoalmente, ao Maicon Sulo, meu querido português, que me convidou para estar aqui hoje. grande Ricardo, que honra, né, e pronto. O que é que você manda, parceiro? Você, Ricardo. naturalmente, o nosso... Não sou escritor, né, Ricardo? O nosso Pagre, é claro, naturalmente, ele, eu acredito que ele sempre, quando canta os sucessos dele, é claro, comove o público, por ele, pela qualidade da música. Mas é uma música inicial que comove sempre a todos nós e que remete ao seu Ceará original, ao seu Ceará heróico, ao seu Ceará formador do Brasil, com a maior qualificação. Portanto, não pode deixar o Pagre, nem você, de começar com as águas, com a terra, com o cheiro de Mucuripe, eu imagino. Com as velas do Mucuripe que eu dedico aqui a minha chegada no Rio de Janeiro em 1971 e que a Elis Regina já estava voltando para a universidade em Brasília, que estava mais pesada do que hoje. nunca vi, mas para mim estava muito pesada e a Elis me salvou cantando essa música no Diato da Praia, depois do Roberto gravou e é a música principal da minha vida. Mucuripe, vou levar as minhas mágoas para as águas fundas do mar, hoje a noite namorar. namorar, sem ter medo da saudade, sem vontade de casar. de barra, sem ter medo. de barro, sem ter medo de barro, sem ter medo de casar. de barro, sem ter medo de casar. Calça nova de riscar Paletó de linho branco Que até o mês passado Lá no campo ainda era flor Sob meu chapéu que é branco E um sorriso em gênero fraco Rapaz novo encantado Com vinte anos de amor Calça nova de riscado Paletó de linho branco Que até o mês passado Lá no campo ainda era flor Sob meu chapéu quebrado Sorriso em gênero fraco De um rapaz novo encantado Com vinte anos de amor Aquela estrela é terra Vida, vento, vela Leva-me daqui Aquela estrela é terra Vida, vento, vela Leva-me daqui Obrigado, Elis Mas eu ainda há pouco falava aqui E vocês naturalmente sabem disso Sobre as inclinações E a natural tendência De um intelectual como Pagni De musicar grandes poetas Grandes figuras Tanto no Brasil quanto Da poesia internacional E no Brasil nós estamos no ano agora Especialmente agora da mulher O Pagre musicou Pelo menos Florvela Spanca Uma grandíssima poetisa Musicou Musicou Nélida Pinhon Também desta casa E musicou Uma grande Grande poeta Uma grande poeta Porque ela não tem Gênero masculino e feminino Que é grande poeta E que sempre foi Cecília Meirelles Como é que foi isso, Pagre? Primeiro eu queria dizer mais uma vez Eu não sou intelectual Eu sou amigo dos intelectuais Eu entrei na faculdade Mas eu entrei e saí Eu sou do povo Eu nasci do povo Eu nasci meninos Eu ouvi do rádio Música popular Eu ouvi do Orlando Silva Ouvindo Silvio Caldas Eu fui um garoto que ouvia As músicas do meu irmão Que era 15 anos mais velho do que eu Que era parceiro do Evaldo Gouveia Então eu sou ouvindo rádio mesmo E escutando música Por isso que eu entrei Com facilidade no rádio Porque eu me criei ouvindo rádio Então a minha tendência Era aquilo Mas meus amigos eram intelectuais Fausto Nilo, Augusto Pontes Tem uma geração de intelectual Muito grande lá no Ceará Que o próprio O nosso Luiz Vieira O nosso Luiz Vieira Conhece muito bem aquela geração Do Ceará, Augusto Borges Então eu já fui um menino Que peguei uma geração Muito rica de intelectuais Eu era amigo dos intelectuais Mas o meu ouvido Era do rádio Era Altemar Dutra Até chegar Botar as roupas do Roberto Tremendão Imitar Roberto Carlos No Televão Eu fiz muito isso Lá em Porto Alegreo Então Nesse aspecto Mas a coisa Da poesia Veio de um professor Que eu tinha lá No Fortaleza No Colégio da Piedade Que era muito duro E ele resolveu pegar no meu pé Então ele me fazia decorar camões Decorar tudo Que era poeta Então eu sabia Não sei mais Eu tinha em traste De meio de cá Soidinho decorado Se não ia para chibata Entendeu? Era francês Com um alemão Que me ensinava Aprendi Bocu O francês Então foi isso Eu sempre fui muito ligado A música de rádio Música popular Até chegar O meu querido Michael Sullivan Que vem lá De Pernambuco Também Para arrebentar Aqui Seu sucesso Eu vim A minha A minha base Foi Luiz Gonzaga Toda a minha cultura musical Vem de Luiz Gonzaga Misturada com O nosso grande poeta Que eu chamo O Zé Dantas Talvez O Zé Dantas Mas eu musiquei A música Do João Cabral De Mero Neto Tem uma música Que eu musiquei Que está para sair Essa música Essa música nunca saiu Musiquei ela E A qualquer momento A gente vai lançar Um disco novo Que a gente está fazendo E É É É uma homenagem A composição E Muito linda Quer ver Mas aquele negócio também O meu lance Era levada mesmo Até falava para o Tim Maia Olha A Soul Music Começou com o Gonzaga Lá atrás Que é a levada Do Luiz Do Luiz Tanto que eu canto muito no show Estou muito louco Estou sem voz nenhuma A todo mundo Eu dou Perguntando O meu bem Tendo o coração Bavio A todo mundo Eu dou Perguntando O meu bem O coração vazio Sabia Sabia Bivinha também Por que anda pelo mundo Sabia O que tanto já voou Sabia O que canta os passarinhos Sabia Alivia minha dor Tem pena Deu Sabia 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 Bem Vou fazer um registro Eu não citei aqui Luiz Gonzaga Porque eu gravei dois discos Ele me deu um trabalho Ele e Gonzaga Me deram muito trabalho Mas foi momentos Gravei dois discos Com ele Fui várias vezes No show do seu Lua E não precisa falar Luiz Gonzaga Porque a nossa vida Toda foi Obrigado a ele Mas voltando A Cecília A Cecília Mas já que você falou Em mulher Eu queria cantar uma Que eu fiz com o Gulá Que é Rainha da Vida Vocês conhecem Como é que tu conhece Ela é uma pessoa Do mundo Nascida Tem algum telefone Rolando aí Balinhas de mel Enquanto o telefone Não para Não é porque eu tenho Esse negócio mesmo Ontem eu estava gravando Aí para o RJTV E a gente está cantando A pessoa se mexe Você desconcentra E tinha outro Que ele pensou Que ele estava Ele estava Mexe falando no celular Eu desconcentro Realmente é isso Então vocês falem à vontade Depois eu canto Pode ser Então essa Já que você é a maureia Mulher Vocês podem gravar Está certo Esse eu lembro Parceiro Ferreira Goulart Que foi me apresentado Pelo Vinícius de Moraes Que era meu parceiro E eu já estou indo embora Mas eu vou te apresentar Falou isso Eu vou te apresentar O maior poeta brasileiro E assim eu conheci Ferreira Goulart Ela é uma pessoa Do mundo Nascida Como toda pessoa É dona da vida Não importa a roupa Em que está vestida Não importa a alma aberta E ferida Ela é uma pessoa E nada fará Existir da vida Nem o sol de inferno A terra Resseguida A falta de amor Pensa com o teatro Que comida É mulher É mãe Rainha da vida De pés na poeira De trapos Vestida Ela é uma rainha E parece mendiga Algo está errado Nessa nossa vida Ela é uma rainha E não há quem diga Algo está errado Nessa nossa vida Nessa nossa vida Ela é uma rainha Ela é uma rainha E não há quem diga Em o sol de inferno A terra Resseguida A falta de amor Falta de comida É mulher É mulher É mãe Rainha da vida De pés na poeira De trapos Vestida Ela é uma rainha E parece mendiga Algo está errado Nessa nossa vida Ela é uma rainha E não há quem diga Algo está errado Nessa nossa vida Ela é uma rainha E não há quem diga Prendi com você Bravo Bravo Eu acho que Meu querido Fagner Não será demais Que a gente Neste momento Dedique Este recital Ao Ferrer Agular Que entrou na casa Este ano Então eu acho Que fica Registrada A homenagem E a Cecília Agora Cecília Quando penso em você Fecho os olhos Menos a felicidade Correm os meus dedos Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Feito o dia Faz nada do que me dizem Me faz sentir alegria Só queria ter no mato Um gosto de framboesa Para correr Para correr E esconder Me esconder Minha tristeza Sou bem-nos Para ter no desprezo Me chamo de coisa Cuidemos da vida Não chega a morte Boa Boa Pra tanta tristeza Deixa amor de coisa Cuida amor da vida Se não chega Vou acordar Não gasto amor É pau É o fim do caminho É o resto de dor É um pouco sozinho É o caminho É o fim do caminho Que não foi lançado pela gravadora E me processaram por conta disso O resto do poema é todo meu Eu peguei o poema do... Citei a música Hora do Almoço do Belquio E citei o Tom Joguinho Porque também aí Existe uma coincidência Se eu estivesse na gravadora Na época eles teriam mostrado Esse encarpe Eu tinha brigado com a filha E eles não quiseram me defender Então rolou essa confusão toda Esse poema É uma referência ao poema Marcha da Cecília Meirelles Por conta disso A família me processou E eu deixei de cantar outras músicas Eu canto Porque eu estou... E todas as músicas da Cecília Meirelles Eu deixei de cantar Por causa... Então essa confusão Sempre rondou a minha vida Eu faço questão de explicar Porque nós estamos na casa De culturas e de literatura Mas foi uma citação A um poema da Cecília Meirelles Não é o poema da Cecília Meirelles Está dito Mas todo respeito A história e a família da Cecília Meirelles Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem É aquilo... Não é, Padre? Muitas vezes os herdeiros que deveriam preservar E dar continuidade a obras importantes Inclusive obedecendo as próprias instruções Do próprio ancestral Fazem um contrato Eu preciso citar só um detalhe Que eu queria deixar Porque isso até aconteceu Aqui no centro do Rio de Janeiro Eu pressionado Sobre essa história Com advogados Até que estavam do meu lado Estavam contra mim E o juiz olhou para mim No meio daquela confusão toda E o moleque Sendo processado Os jornais todos E o juiz Para me aviar Falou assim Fagner Você é um gênio Dando vida a coisa morta Isso mesmo Queria agradecer a esse juiz Porque tinha umas meninas Jornalistas do Estado de São Paulo Da Folha E daqui do Globo Que quando eu entrei no... Aqui no... No... Como é que é? No tribunal aqui Aqui pertinho Aqui no centro do Rio de Janeiro Fora Jornalistas safadas Olha, o juiz entrou com vários discos seus Dizendo que tem muitas plagens Eu falei Não, ele vai pedir autógrafo E ele pediu autógrafo E lá fora Quando ele estava me pedindo autógrafo Eu olhei para elas Olha aqui, ó Mas, ó Faz a história Porque a gente tem que contar Mesmo que ele viveu Muito bem Agora, falar em autógrafos Falar em coisa morta É coisa viva Nós temos, evidentemente Que falar Desse relacionamento Mais ainda Do nosso Querido Michael Sullivan Com Roberto Carlos Como é que foi Michael Sullivan Esse seu encontro com o Roberto E especialmente A música que você vai cantar a seguir Que é uma boa pergunta Roberto foi o primeiro cara A me botar para gravar Uma gravação importante Eu gravei guitarra No Amado Amante E fiz coro No disco dele Ele me deu muitos conselhos Quando eu estava chegando No Rio Adolescente Que eu vim Fiquei Eu fui criança Adolescente no Rio Fiquei seis meses Quase na rua Foi menino de rua E mais pessoas De fraternos De grande fraternidade Me deram a mão E a minha arte Me levou E consegui abrir as portas Batia a porta E a porta se abriu Sempre E eu sou agradecido ao Roberto E uns 15 anos depois Ele gravou uma música Que hoje é a música Da festa Do Brasil Fecho os olhos Pra não ver Passar o tempo Sinto falta de você Anjo, bom amor Perfeito No meu peito Sem você Não sei viver Vem Que eu conto Eu não consigo Te esquecer Cadá-me Sem você Os segundos vão passando Lentamente Não tem hora Pra chegar Até quando Te amando Te querendo Meu amor Quer te encontrar Então vem Que nos meus braços Esse amor É uma canção Eu não consigo Eu não consigo Te esquecer Eu não consigo Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Sem você Pra me acalmar Pra me acalmar Sem teu olhar Pra me entender Sei ter Vem Vem Eu conto Eu conto Eu conto Dias Eu não consigo 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 Ricardo, do RPM, chamada Dois, que das quase 1.500 músicas que eu compus, essa música, se me perguntarem entre as dez, é a que eu gosto mais, uma das dez que eu gosto. Aí ele gravou, aí ele ganhou, não, uma pena. Quando você disse nunca mais, não ligue mais, melhor assim. Não era bem o que eu queria ouvir, e me decidisse, decidisse, saia da minha vida. Que aquilo, era loucura, era absurdo. E mais uma vez você ligou, dias depois me procurou, de uma forma tão suave e informal. E disse que não era bem assim, não necessariamente ruim, de uma coisa tão bonita e casual. De repente, as coisas mudam de lugar. É um silêncio, preso na minha garganta. Medo da verdade. E aí, eu sei. Eu queria estar contigo, mas sei que não, sei que não é permitido, vocês, não é possível. Se nós tivéssemos fugido, e ouvido a voz, desse desconhecido amor. Nós voltamos, inclusive, a mais insistir. Estamos na Casa Final de Cultura, principal, no cenário do país, na Academia Brasileira de Letras, e o nosso Wagner insiste em não se dizer intelectual. De qualquer maneira, eu insisto com ele sobre os poetas. Aliás, ele musicou, não apenas o Ferreira do Ar, que ele já cantou, não, Cecília Neirelli, ele musicou de Mário de Andrade, Afonso Romano de Santana, Alberti, a patativa do Açaré e até Câmara Cascudo, não é? E descobriu e consolidou um poeta que poucas pessoas sabem, que é o Francisco Carvalho. Apenas uma brevíssima citação para que vocês saibam o que é. O bicho é o homem, de onde ele veio, para onde ele vai. O bicho é o homem, podem procurar aí na internet. Música, eu busquei um grande poeta chamado Francisco Carvalho, que deu dois prêmios neste leite de literatura, e era considerado pelo grande crítico Wilson Martins, do jornal Globo, como não apenas um dos maiores poetas brasileiros, que ninguém conhece, nenhum de vocês, mas como um dos maiores poetas da língua portuguesa. Esse cearense se escondeu lá de Ceala durante muitos anos, um dia eu, no Carnaval, descobri um livro dele e fiz um disco, com seis músicas dele. naturalmente, que a gravadora escondeu, mas ele se chama Francisco Carvalho. Eu gravei um disco só porque conheci esse grande poeta, que é esse livro que está linkado aí, procure. Francisco Carvalho e Fagner, que vão achar várias músicas dele. Ô, Fagner, e você se refere muito? Vale a pena procurar. A dica do Fagner é preciosa. Quem gosta de literatura ou de poesia de qualidade, procure. Francisco Carvalho, vale a pena. Agora, sobre traduzir... Desculpa, eu vinha no carro e descobri muitas coisas na internet já. Com ele e isso. E não, o nosso parceiro que me trouxe aqui descobriu. Agora, nós aqui no roteiro, aliás, eles estão destruindo bastante o roteiro, não fazem muito bem, porque a gente fica aprisionado aqui e, em detrimento da liberdade que está aqui, destruindo aqui e acolá, intervindo aqui e acolá, o que é muito melhor. Eu estava fazendo esse roteiro ali num lugar de dois metros por dois metros. Aqui é melhor de pensar. E traduzir-se. A gente conversou um pouco sobre traduzir-se. Eu até notei errado traduzir-se. Ele, prontamente, traduzir-se. Isso é interessante. Se alguém sabe. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa e pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte de anagem. Traduzir uma parte, outra parte é uma questão de vida maior. Será arte? Será arte? Será arte? Será arte? Uma parte de mim é só vertigem, Traduzir uma parte, uma parte de mim é só vertigem, outra parte de mim é só vertigem, que é uma questão de vida maior. Será arte? 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 as duplas absolutamente irresistíveis e muito famosas no canconeiro, Tom Vinícius, Menescal Gôscoli e... e... Sôr Ivan Massada, é claro. Agora, como é que começou essa parceria? Essa parceria começou, nós nos conhecemos nos bailes da vida, eu acho que os bailes, eu participei de vários grupos de bailes, e o baile dá para a gente, por isso que eu faço música para o Fagner cantar, faço música para o Roupa Nova, faço música para o Costa, Timaya, Roberto, faço música para a Santa de Sá, e eu sou uma pluralidade muito grande, porque vem lá de baixo, desde os tempos lá do interior de Pernambuco, das usinas do rádio, ouvindo o Jackson do Pandeiro, e ouvindo o Trino Ornestino, e ouvindo a Anísio Silva, e ouvindo tanta gente maravilhosa, da Altemar Dutra, como o Fagner já citou, e essa mistura toda, indo a Roberto, indo a Martinho da Vila, indo a tanta gente, chegando a Estível Onda, chegando a Pouma Carta, com os Beatles, e essa... Paulo Gouveia e Amorim. Paulo Gouveia, como alguém me disse, e tanta coisa linda, porque eles fizeram tudo para o Altemar, e também para o Anísio Silva, e essa mistura toda, foi ali que eu, nos bailes, eu conheci o Paulo Massadas, e ele veio tocar numa banda junto comigo, e a gente ficou junto durante 15 anos, trabalhando nesses 15 anos... Preparado por quê? É a pergunta... Não, eu recebi uma proposta para o exterior, ele não quis ir, aí eu acho que a distância qualquer, relacionamento à distância é difícil, e aos poucos, a gente foi se distanciando, hoje ele mora lá e eu moro aqui, ele não quis ir, depois ele foi, mas a gente se conta de vez em quando e... Zato, passa o Zato. É... E tem... É uma pena, eu não estou podendo cantar mesmo, realmente, estou muito chateado, porque estou sem voz nenhuma, mas... Eu que fumo, eu que fumo, eu fumo e ele fica sem voz. É... Eu fumo e ele fica sem voz. Eu tive um... Mas aí... Tem... Alcione gravou várias músicas minhas, Papai de Belém, Joana, e tanta gente. E eu vou fazer homenagem a Marrom. Eu só fico em teus braços, porque não tenho forças, pra tentar ir à luta. Eu só fico em teus braços, por não sei te deixar, e essa ideia me assusta. Eu só faço o que mandas, pelo amor que é cego, que me castra e domina. Eu só digo o que dizes, foi assim que aprendi. Eu... 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 Pra você... No fim de cada noite, me expõe o meu dia, mais que toda ironia, pois você fica mudo, nesse mundo só teu, cheio de fantasia. Eu... 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 Minha estranha loucura é tentar te entender E não ser impedida É ficar com você procurando fazer Parte da sua vida Minha estranha loucura É tentar desculpar É fazer dos seus erros No motivo qualquer A razão da minha culpa Minha estranha loucura É correr por seus braços Quando acaba uma briga E assumir o papel Ver você me humilhar E eu não canto qualquer Independente total Do seu jeito de ser Minha estranha loucura É tentar descobrir Que o melhor é você Eu acho que paguei Que o melhor é você Enquanto pra você Foi tanto bem, não tanto mais Mabando pouco a pouco Perdendo sem saber Mas sente falta de mim Sente falta de mim Sente falta de mim Vai tentar esconder Coração vai doer Mas sente falta de mim Sente falta de mim Sente falta de mim Sente falta de mim Vai tentar esconder Coração vai doer Mas sente falta de mim É porque a gente tem um cacoete danado De fazer negócio de emendar uma música com a outra E tem uns fãs que lhe falam Não fique fazendo medley não nas músicas Porque o pessoal quer cantar a música toda Aí a gente quer fazer meio Pra passar pra outra E as pessoas se ferram nessa Quer cantar música Então a gente recebe uns e-mails assim Não faça a merda que eu quero escutar a música até o fundo Aprenda Eu acreditei toda a razão Aliás, tem sempre Aliás, falar em razão Não adianta dizer-se que está rouco Não adianta dizer-se que não é intelectual Então volta a fumar, né? Não adianta nada disso Porque há momentos em que passa a acreditar É verdade Que todos aqui nós sabemos Passa uma energia mágica no palco E isso acontece agora Nós estamos aqui muito felizes E vocês também estão felizes Por isso... Fagner Eu agradeci mesmo Você tem um felão aí com as pessoas Não, é verdade Parabéns, obrigado a vocês que estão aí Do outro lado Do zap Tem Fagner Fagner, eu estava falando do nosso mestre Que está aqui A nossa honra Exatamente Se der uma homenagem a ele É Eu quero inclusive Só apenas antes de começar Esse tipo de introdução que eu falei Era exatamente por isso Para falar sobre Antes do Começarmos Definitivamente Esse encontro O Wagner viu Luiz Vieira E de imediato Saiu para procurar Para não errar A letra de um clássico Do Luiz Vieira Que ele queria cantar Mas teve o cuidado De procurar A letra na internet Isso é Consideração Isso é Fogo mágico Que o fogo tem Não é verdade Graças Eu fiz todos os braços Sinto o mundo Você já Quando estás Nos braços Sinto a vida Despertar No calor Do teu carinho Sou menino Passarinho Com vontade De voar Sou menino Passarinho Passarinho Com vontade De voar Quando estou Nos braços Teu Sinto o mundo Sinto o mundo Você já Quando estás Nos braços Despertar Sinto o mundo Sinto a vida Despertar No calor No calor No calor Do teu carinho Sou menino Sou menino Passarinho Com vontade De voar Sou menino Passarinho Com vontade Com vontade De voar Com vontade Do teu carinho Com vontade De voar Com vontade Amigos, nós acabamos de presenciar esta fraternidade, esta solidariedade que a música e que os poetas e os que vivem da arte são capazes de provar. O Luiz me influenciou demais, você me influenciou demais como cantor. Eu escutava muito, você ia lá no Ceará fazer aqueles programas de televisão, a minha voz tem muito da sua, toda a expressão de cantar, fugir da regra, você foi meu pensou. Eu mesmo. Mas, meus queridos Wagner e Sullivan, há uma pessoa implacável que controla a hora, que é o meu querido Antônio Carlos Ataíde, que me mandou um bilhetinho dizendo que já estava na hora de encerrar. Bom, vocês podem dar uma surra no Antônio Carlos Ataíde logo depois, porque seria muito conveniente, mas o fato é que a gente tem que observar. Por isso, eles vão cantar agora em conjunto, os dois. Fazer um, você faz outro, a gente assama e o tatá abaixa a bola também. Vamos chamar os taxistas. Você faz essa sua e a gente faz junto o deslizamento. Vamos lá, todo mundo nessa agora. Tenho um coração Dividido entre a esperança e a razão Tenho um coração Bem melhor que não te... É mais rápido Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para e ter um líquido aquário Mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Passar a noite em claro Dentro de ti um peixe Para enfeitar, decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Canta coração Essa alma necessita de ilusão Sonha coração Não te encha de amargura Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Quem dera ser um peixe Passar a noite em claro Dentro de ti um peixe Para enfeitar, decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Saciar essa loucura Dentro de ti um peixe Na noite para unir nos Cara a cara, beijo a beijo E viver para sempre dentro de ti Quem dera ser um peixe Quem dera ser um peixe Para em teu limpeza o aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti um peixe Para enfeitar, decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre Para sempre Para sempre E encerramos este histórico recital Que fecha o ano de 2015 De aproveitar o comercial Sábado Estarei no Vivo Rio No Vivo Rio Sábado Prometo que o Ataíde não vai se meter Nem encerrar meu show lá Cantar tudo Eu acho que ao Ataíde não se aplicaria uma boa sova Se ele deixasse mais uma Não se aplicaria uma sova Para a gente encerrar Eu agradeço muito a Raimundo Fagner Solívia Massadas Nós fizemos essa canção E ele escolheu para cantar essa canção E é um dos grandes clássicos nossos no mundo inteiro Ele nos levou para o mundo Deslize-se Vamos lá Não sei porquê Não sei porquê Não sei porquê Se você nunca lhe quer Se você sempre faz com mim O que bem quer Se ao teu lado Sei teu pouco De você É pelos outros Que eu sei Que você é Eu sei de tudo Com quem anda Aonde vai Mas eu despeço meu ciúme Mesmo assim Pois aprendi que o meu silêncio Vale mais Você é pra mim E como prêmio Eu recebo teu abraço Subornando o meu desejo Tão antigo E fecho os olhos Para todos os teus passos Me enganando Só assim somos amigos Por quantas vezes Me dá raiva de querer Vem concordar com tudo Que você faz Já fiz de tudo Pra tentar te esquecer Falta coragem Prazer que nunca mais Nós somos Nós somos cúmplices Nós dois Somos culpados Com o mesmo instante Que teu corpo Já não existe Nem o certo Nem o errado Só o amor Que por encanto Aconteceu Quero ouvir Todo mundo É só assim que eu perdoo Eu faço Eu faço O jeito de viver Vem de outros braços Tu resolve as tuas crises Vem de outras bocas Não consigo te esquecer Bonito Boa tarde pessoal Magna Zuliva Obrigado gente Obrigado Olá